Muito bem, pra você que está assistindo o Balanço Geral nesse momento, estamos aqui na loja Noroeste. A Noroeste que está acontecendo com o seu último queimão do ano. São três dias pra você comprar de verdade na Noroeste. E quem vai falar mais sobre essa festa é a Lilian, que é a chefe de setor, Lilian. Festa maravilhosa, muita gente comprando na loja e preços baixos de verdade. Isso, começou hoje o nosso queimão Noroeste, certo? Vai 12, 13 e 14. E a gente está só esperando o cliente, porque são mercadorias realmente bem em conta. Porque pra queimar nosso estoque, calçados e confecções é a partir de R$ 9,99. Então você, cliente, pode vir aqui até a loja. Nós temos facilidades em preços e pagamentos. Parcelamos em até dez vezes o nosso cartão Noroeste. Também aceitamos todos os cartões, certo? Então não tem por que ficar de fora. Lembrando também que estamos com o Natal antecipado. Você compra hoje e começa a pagar só em janeiro de 2021. Então são muitas facilidades, você corre pra Noroeste. Então o queimão começou hoje, quinta, sexta e sábado. Isso, exatamente. Três dias de super oferta. Então corre pra loja. Preço, o queimão chega a 70% aqui. 70% de desconto nessas mercadorias. Então você pode vir, que você será bem atendido. Vai parcelar a mercadoria, né? Isso é muito bom. Precinho baixo, parcelamento e um ótimo atendimento. Quem tá em casa nesse momento assistindo ao programa, diz assim, eu não tenho dinheiro, mas tenho CPF, mas tenho identidade, tenho comprovante de residência. Isso. Nós trabalhamos com crediário próprio, então você pode vir com seus documentos pessoais, originais, e você vai tá abrindo seu cadastro na loja. Vai receber o cartão Noroeste, porque através do cartão você tem facilidades em pagamentos, ganha desconto e acumula bônus, certo? Então nesse queimão, tudo aqui da loja tá nesse queimão? No último queimão? Tá valendo. Tudo da loja tá valendo no último queimão.